Bom galera, de volta aqui os conteúdos no canal, a gente ficou fora do ar alguns dias porque a gente justamente está de mudança, estamos aqui já no nosso novo galpão mas hoje eu quero mostrar para vocês galera o jeito mais fácil como fazer Android Auto e Apple CarPlay de um jeito muito, muito fácil, mas você vai precisar de alguns requisitos para poder funcionar dessa mesma maneira que a gente fez aqui no nosso Toyota KM está aqui galera, já pensou que bacana você pegar aqui um carro desse, por exemplo, que é um KM 2007, 2008 e deixar ele com a mídia de um carro novo, um carro 2022, como esse daqui, um Volvo XC40 100% elétrico tem uma mídia muito mais moderna e aqui pessoal, a gente já tinha uma multimídia aftermarket instalada só que ela era só apenas Android, você nem mesmo conseguia colocar o Android Auto e assim pessoal, uma coisa que eu nunca tive num carro próprio meu, já testei bastante carros novos como aquele ali, mas num carro meu mesmo eu nunca tive essa funcionalidade que realmente é muito útil nos dias de hoje, a gente ter um GPS ali, um Waze, um Spotify com extrema facilidade, imagina isso num carro dessa época aqui então, o que você vai precisar para fazer isso, tá? e a sua mídia, primeiramente, o mais importante que a sua mídia, se ela for uma aftermarket como essa daqui ela seja Android, tá? que ela realmente tem um sistema Android como se fosse um tablet, tá pessoal? isso aqui nada mais é do que um tablet Android em forma de multimídia, né? com essas funções, esses botões aqui é basicamente isso que vai fazer funcionar esse aparelhinho que eu quero mostrar para vocês hoje, tá? então, essa mídia nossa aqui, ela é uma mídia Android se a gente mexer aqui já é muito legal você já consegue colocar um Waze aqui no Spotify mas não é igual um Apple CarPlay não é igual um Android Auto que você pluga seu celular direto e ele vai puxar a informação do celular aqui é um sistema próprio, né? já é muito bom, já é uma coisa realmente que eu gosto mas eu senti a falta, né? daquele... da multimídia mesmo, né? do CarPlay como hoje eu tenho um iPhone, então eu sinto falta do CarPlay, né? e aqui a gente consegue agora, graças a esse aparelhinho aqui então, é esse cara aqui que eu quero mostrar para vocês hoje no vídeo, tá pessoal? eu importei lá no AliExpress, né? esse aparelhinho aqui eu comprei no AliExpress não é nenhuma propaganda direta, tá pessoal? mas é realmente uma recomendação minha aí que eu achei esse aparelho não conhecia, tá? não sabia que tinha e sim, ele faz... no caso aqui, esse em específico tem vários outros modelos mas esse que eu comprei ele funciona no Android Auto só que apenas com fio, tá? você tem que ligar na mídia esse USB USB e ligar USB aqui para funcionar o Android Auto só que o mais legal que para o iPhone para o CarPlay que é o meu caso eu consigo fazer sem fio então fica muito bom eu acho que nem existe mídia nova aí ainda quer dizer, existe e já existe mas são pouquíssimas mídias multimídias que funcionam o CarPlay sem fio pessoal eu entro no meu carry hoje e conecta sozinho o CarPlay então é muito legal o celular no bolso já vai funcionar o Waze o Spotify tudo do meu celular então esse aparelhinho aqui galera eu paguei aí 300 reais, tá? esse é o preço médio que você vai encontrar no AliExpress acho que tem no Shopee tem vários esses sites que vendem importados, né? você vai achar então esse é o modelo aqui do meu vou deixar na descrição para vocês acharem certinho se vocês quiserem um igual a esse aqui tá? então eu paguei 300 reais nesse modelinho aqui e eu vou mostrar para vocês como é que funciona é muito simples, tá? você vai apenas no caso aqui a minha multimídia galera ela não tem USB aqui ela até tem esse USBzinho de outro padrão mas não fica legal a gente deixar aqui então o bacana na verdade a gente deixar ele escondido e no caso aqui como foi instalada a minha assim, ó a gente tem aqui um USB aqui por trás do painel então o que eu vou fazer? eu vou plugar no USB aqui e vou deixar escondido esse aparelhinho aqui tá? então vamos plugar aqui o mais importante é que você vai precisar desse aplicativo aqui para poder funcionar no caso a minha mídia já tinha esse aplicativo interessante já tinha esse aplicativo que é o Auto Kit se não me engano ele já vem aqui é um QR Code para você baixar diretamente esse aplicativo então a gente abre ele aqui e agora ele pede insira o produto que agora sim a gente vai plugar ele no USB da mídia então agora pessoal estou com dois iPhones aqui ó para teste aqui um 11 aqui um 12 e é bem fácil eu já conectei aqui no caso isso aqui vai ficar escondido aqui atrás como eu estou mostrando no vídeo estou mostrando para vocês como é que está aqui conectou agora ele pede para conectar o telefone então no caso vamos pegar esse iPhone aqui a gente vem aqui no Bluetooth né do iPhone normal e aqui galera já acha aqui ó o meu dispositivo inclusive aqui ó é esse Auto Kit aqui ó por mais que tenha um chamado Carry é esse mesmo que está aqui na tela tá então a gente clica aqui clicou aqui no Bluetooth aqui do iPhone ele já vai fazer a conexão e olha só que bacana ele já aparece aqui para a gente usar CarPlay então é bem bacana bem fácil gostei demais aqui do resultado aí dessa dessa mídia e está aí ó olha que legal então agora esse iPhone aqui já está pareado aqui na mídia do Carry então olha só pessoal sem fio no celular ele está aqui apenas comunicando com esse aparelho e agora posso deixar o iPhone no bolso tudo pode ser qualquer iPhone que vai funcionar e está aqui ó o nosso CarPlay funciona muito bem pessoal ele puxa o WhatsApp aqui do celular tudo certinho tem até Telegram tem WhatsApp Business tem o música da Apple o Apple Music esse eu já não uso eu uso mais o Spotify por exemplo então vamos abrir aqui vou colocar uma música para vocês sem direito autoral então coloquei aqui música sem então coloquei aqui música sem direito autoral e já está tocando aqui diretamente na mídia do Carry olha que legal é um CarPlay originalzão galera lógico tem um Android por trás dele mas não na verdade está rodando um CarPlay oficial só que aqui a mídia no caso ela é um Android mas o CarPlay em si funciona exatamente como original então bem bacana a gente passa aqui as músicas tem um pouquinho de delay por causa que é sem fio o CarPlay na verdade ele funciona com fio mas é bem pouco no Waze você nem percebe esse delay a gente pode ligar o Waze aqui a gente está em um galpão acho que não vai aparecer aqui olha que bacana realmente pessoal gostei muito desse aparelhinho me impressionou a qualidade você vê que a imagem fica bem bonita bem nítida não fica uma imagem fica bem original mesmo do jeito que você vê num CarPlay mais novo então muito bacana esse aparelhinho aqui essa é a recomendação do vídeo então recomendo bastante esse aparelhinho aqui que chama CarLink então eu vou deixar para vocês aí na descrição gostei bastante funcionou perfeitamente o iPhone reconhece certinho como um produto oficial o CarPlay então muito bom vale muito a pena esse investimento eu acho que não é tão caro pelo resultado lógico que você tem que ter esses requisitos de ter a mídia que seja Android 4 para cima acho que o Android 4 para cima já vai funcionar e esse é o único requisito para quem tiver a mídia Android vai funcionar legal o Android alto também vai funcionar bem mas aí já vai ter o cabo pelo menos nesse modelo aqui já vai ter o cabo mas para quem tem o iPhone que eu acho que compensa ainda mais então galera é isso então pessoal essa é a dica desse vídeo uma coisa que eu não vi para nenhum vídeo explicando tão bem a respeito desses carros mais antigos com essa mídia e eu acho que compensa muito o investimento como eu disse transformou a experiência aí ao usar o KM já tem um sedã que a gente gosta muito com motorzão mas ele é antigo e agora ele está com uma mídia atualizada então ficou bem legal fica num padrão bem original do carro não foge de uma coisa original se a gente olhar visualmente mesmo então fica muito bom mesmo transformamos o KM num carro mais moderno e inclusive pessoal esse aqui é os próximos vídeos se vocês quiserem conteúdos desse carro aqui deixem nos comentários um carro 100% elétrico isso aqui vai ter no carro de garagem mas é isso pessoal então estamos aqui terminando a nossa mudança tem bastante coisa para ajeitar aqui ainda e é isso pessoal estamos juntos até o próximo vídeo espero que vocês tenham gostado se você curtiu essa mídia aqui esse sistema deixa aí o like se você quer ver em outro carro funcionando que seja compatível também deixa aí nos comentários beleza galera valeu até o próximo vídeo tchau